Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem, sem demora Vem ir com Teu poder Vem me transformar Entre dentro de mim E como fogo Em meus ossos Vem me transformar Em meu peito Entre dentro de mim Vem me transformar Então vem, sem demora Vem me transformar Vem me transformar E como fogo Entre dentro de mim E como fogo Em meus ossos Vem me transformar Entre dentro de mim De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Agradeço a oportunidade Não tem como, né irmãos O pai Não emocionar na hora dessa, né? Deixa eu abençoar, minha filha E por enquanto Deixa eu abençoar, minha filha Deixa eu abençoar, minha filha